Música Troca da correia dentada Do Fiat Linear motor 1.9 Remoção da capa de proteção Para a gente poder ter acesso a Tomada de ar do motor Vamos retirar a tomada de ar A capa de proteção da correia E a remoção da bobina E das tampas Traseiras dos comandos de válvulas Remoção do elemento filtrante E tampa do filtro Facilitar o acesso Remoção Do alojamento do filtro de ar Removendo o anteparo de proteção das correias de acessórios Remova a correia de acessórios Tensou automático Retire a roda fone Com a ajuda De um cavalete Apoio mesmo No suporte do motor Que vai ao lado do compressor do ar condicionado Dessa maneira Você pode remover o suporte Do primeiro ponto do motor Sem problemas Bom pessoal Agora a gente removeu A primeira parte do suporte Para tirar esse suporte É um saco Tem uma outra peça Que vai aqui nesse parafuso Que tem que tirar Por trás Agora que tirou a primeira parte A gente vai remover agora A segunda parte Do suporte Que atrapalha a remover E aí a capa de proteção da correia Com a bovina Removida Retire as tampas Dos comandos de válvula Com a ajuda do relógio comparador Localize o PMS Posicione as ferramentas De fazagem dos comandos Bambeie as polias Dos comandos De admissão e escapamento E jogue todos Para a direita Fique todos para a direita Instale a correia dentada Prestando atenção No seguinte detalhe A marca O escrito A numeração Tem que estar voltada Para o aplicador da peça As correias Que não vem com setas Indicando Sentido de rotação Sempre observar Essa regra O escrito Voltado Para o aplicador Posicione a ferramenta De tensionamento Do tensor automático Da correia dentada Dê duas voltas Do vira brequim Conferindo novamente O PMS E veja Se as ferramentas De fazagem Encaixa perfeitamente Aí no veículo DOURA A A A A A A